Olá, meu pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu aqui estou para fazer mais uma aula aqui de Projeto de Vida para o segundo ano e o título da aula de hoje é se algo saiu errado, é preciso corrigir a tempo. Que bom quando nós temos tempos para corrigir algo que saiu errado, né? Eu sou André Agnaldo, então vamos continuar nessa aula com André Costa e Liane Rubansky. Olá, estudantes, essa aula é para os segundos anos do ensino médio. Nós estamos na preparação do nosso PA, do nosso plano de ação, e agora é hora de verificar se algo saiu errado, dá tempo ainda de corrigir. Então, é preciso corrigir a tempo. Hoje é dia 10 do 11 de 2020, continuamos em distanciamento social, mas preparando as aulas de Projeto de Vida com todo carinho e amor com os meus dois colegas, não é mesmo, André Costa? Verdade, aqui estou, né? Mais uma vez, juntamente com esses nobres professores aí, a base aí desse projeto de vida, para poder aprender um pouquinho mais com vocês. Espero que a gente consiga, né? Passar essa mensagem, que vocês possam colocar em prática aí no plano de ação de vocês. E aqui, se algo der errado, né? Se algo der errado, eu acho que existe momento você fazer as coisas de novo, né? Para recomeçar e para poder observar. É o nosso PA. Para isso que serve o PDCA. Para você fazer, planejar, fazer, checar, examinar, e se possível fazer de novo, né? Assim que vamos seguir em frente. Então, se algo der errado, que nada de desistir, recomeçar. Bom, pessoal, hoje vamos falar aqui sobre a técnica denominada brainstorming. Bastante utilizada por diversas organizações na solução de problemas e até mesmo criação de novos produtos, é basicamente uma técnica de geração de ideias, valorizada pela abertura, criatividade e a livre associação de ideias. Trata-se de uma ferramenta preciosa que estimula o engajamento coletivo, a colaboração intensiva e a abrangência perspectiva sobre os assuntos em pauta. Ideal para detecção, conhecimento e análise de eventuais erros ou falhas na condução de um planejamento além da já mencionada geração de disponibilidade criativa e abertura à imprevisibilidade. Essa técnica será convocada nesta aula como primeira atividade, ainda que não seja explorada de modo estritamente técnico, com gráficos e outros instrumentos de análise e mediação. Bom, brainstorming. O que é brainstorming? Brainstorming é a mais física técnica de geração de ideias. Ela foi originalmente ouvida por Osborne em 1938, em inglês, que quer dizer tempestade cerebral. O brainstorming é uma técnica de ideias, tá, pessoal? E são soluções para nós fazermos as coisas, para nós criarmos, né? E fazer um clima de desenvolvimento, um clima de motivação, de segurança, qualidade entre as pessoas, até sozinho mesmo, tá? Mas o brainstorming, ele é para ser trabalhado em grupo. E ele vai nos dar maior comprometimento com a ação e o sentimento de responsabilidade compartilhado por todos. Existem tipos de brainstorming. O brainstorming é estruturado. Nessa forma, é todo... Na forma estruturada, ele tem... Todas as pessoas do grupo devem dar uma ideia a cada rodada ou passar até que chegue a sua próxima vez. Assim, você vai somando ideias, né? Como se fosse... É um ciclo que você vai somando uma coisa com a outra. Chega ao final, você tem um todo. Isso, geralmente, obriga até mesmo o time a participar. Mas pode também criar uma certa pressão sobre a pessoa. Mas ele participa. Já o brainstorming, o estilo de brainstorming não estruturado, dessa forma, os membros do grupo simplesmente dão as ideias conforme surgem suas mentes. Isso tende a criar uma atmosfera mais relaxada. Mas também há um risco de denominação pelos participantes mais extrovertidos. E temos aqui também as regras do brainstorming. Enfatizar a quantidade e não a qualidade das ideias. Ó, enfatizar a quantidade e não a qualidade das ideias. Porque você ouve de tudo. Aproveita-se tudo. Até para dizer depois que ela não serve para aquele momento. Evitar críticas, avaliações, o julgamento sobre as ideias. Apresentar as ideias tais como elas surgem na cabeça. Sem rodeios, elaborações ou maiores alterações. Não deve haver medo de dizer bobagem. As ideias consideradas loucas podem oferecer conexões para outras mais criativas. Estimular todas as ideias, por mais malucas que possam parecer. Pegar carona nas ideias dos outros, criando a partir delas. E escrever as partes dos participantes. Não interpretá-las. Somente colar no papel para depois usarmos. Tá? Alguém fala sobre essa sugestão de filme aí. Olha, gente. Ali a gente sempre dá algumas dicas. Aqui nós temos duas dicas nessa aula. Tanto de filme quanto de livro. E essa daqui é um documentário. Que conta a história da trajetória do piloto Ayrton Senna. pontuando as suas realizações físicas e espirituais nas pistas e fora dela também. Sua busca por perfeição e status. E que ele alcançou são os temas desse documentário. Que procurou abranger os anos profissional e automobilístico do piloto de Fórmula 1. Na verdade, ele teve uma carreira curta, mas imortal. Foram 10 anos que Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1. Ele morreu em 1994. Fazia 10 anos. Desde 1984 ele estava correndo. Eu lembro exatamente o dia. Eu lembro todo esse dia. Porque foi um dia bem chocante. Marcante. Porque Ayrton Senna, não sei explicar como. Mas ele foi um herói para as crianças conhecerem Ayrton Senna. Os jovens, os idosos. Todo mundo acompanhou a trajetória de Ayrton Senna. Então, é bem legal assistir esse documentário. Porque a gente pode ver, assim, ter alguma ideia do que um jovem fez. Para se conter também. Porque ele ficou muito famoso, muito rápido. Então, vale a pena. Essa produção ali é feita com a participação desse documentário da família, da Ayrton Senna. E também tem a colaboração da Fórmula 1, né? E vale muito a pena. Eu já assisti duas vezes esse documentário. Mas antes ainda de dar aula de projeto de vida. E ele vale muito a pena mesmo. Meninos, se vocês não assistiram, corra aí e baixe o vídeo que vocês vão amar. E aí, no outro tema, está falando de um livro, né? Você pode passar, Andrezinho? Rapidinho. Eu não sugeri o livro para ler ele, não, né? Eu estou esquecendo sempre o que eu quero. Mas eu queria comentar aqui rapidamente sobre o tema aqui, que eu assisti aqui no cartazinho. Completely unmissable, Senna, no fear, no limit, no equal. Completamente inesquecível. Senna, sem medo, sem limites e sem igual. Realmente ele marcou a nossa vida. Do dia que ele morreu, eu assisti lá, ao vivo lá, né? Que ele parava para ver a corrida aí da Fórmula 1, como se fosse o jogo do Brasil na final. Era muito bacana, né? E aquele dia foi muito triste. Inclusive o dia do enterro, né? Que ele morreu. Do enterro, como eu assisti também. Foi uma acertação, se não, muito agradável para você assistir. Eu não coloquei o livro aqui, Eliane. Eu não sei porquê, né? Mas aqui eu coloquei o texto, Que Chogam as Ideias. Aí alguém aí faça o favor de dar, Lidinho. Eu vou ler, então. Eu vou ler aqui, tá? Em diversos momentos do curso, você viu que embora o seu plano de ação, vocês que estão fazendo aí o segundo ano já, seja algo muito pessoal. Todas essas características que a gente precisa colocar. E a gente não está sozinho, né? Além das pessoas do entorno familiar, escolar, aquelas cuja experiência ou saberes específicos, conforme a necessidade do seu plano, você pode recorrer. Então todos nós vamos ter acesso. Ninguém está sozinho. E tendo isso em vista, a ideia desta aula é propiciar o diálogo, a troca de perspectivas em torno de problemas recorrentes ou muito comuns aos planos de ação. De modo que você, os colegas de classe, exercitem o levantamento de hipóteses e busquem conjuntas de soluções de modo sistemático, mais livre, criativo e espontâneo. A gente não está podendo nos reunir. Mas vocês podem muito bem, por uma videoconferência, videochamada, assim como nós estamos fazendo a aula, juntar-se com seus colegas e ver qual está sendo a maior dificuldade. Eu acredito, professoras, professores, que eles estão tendo esse contato, de uma maneira assim, buscando esse plano de ação, porque alguns já estão pensando no que vão fazer depois do terceiro ano, o que vão fazer o ano que vem, só que não de forma mais clara, qual a perspectiva para o ano que vem. Então trata-se de uma forma colaborativa de identificar, observar e analisar determinados problemas e descobrir a melhor maneira de atacar as suas causas. Em linguagem técnica, esse método ficou conhecido como brainstorm, algo como tempestade de ideias, durante o processo, você vai descobrir o porquê do nome. Mas você não precisa decorar essas palavras, basta atentar para a forma como a dinâmica é conduzida, a sequência como as ideias aparecem e como são organizadas pelo mediador, no caso, o professor, como agora vocês vão estar fazendo sozinhos, no caso, da maneira lá, mas vocês vão ver que vão surgindo as ideias e como a contribuição do maior número de pessoas é determinante para aclarar as ideias e sugerir novas perspectivas. Então é muito interessante, gente, como o André leu anteriormente, não é a qualidade, mas a quantidade, porque várias ideias diferentes, vários pontos de vista, é muito importante. Quer continuar, professora Eliane? Nas aulas anteriores, você teve a oportunidade de, através de ferramentas de avaliação, detectar algumas possíveis falhas no percurso da execução do seu PA, que é o plano de ação. Escolha um desses problemas. Como nós, nesse período de distanciamento social, não tivemos, não fizemos, assim, o PA específico, nós desmembramos o PA e fomos falando cada um das premissas, das missões, das visões. Então nós produzimos o PA sem perceber durante esse ano, mas não fizemos em forma de documento. Mas agora vocês podem fazer o quê? A partir dessa tempestade de ideias, dessa técnica de brainstorm, vocês podem colocar, escolher um problema, um problema que você está tendo agora na sua vida, você estudante, qualquer problema, no quesito da escola, no quesito pessoal, profissional, emocional, sentimental. E aí o que você faz? Você pega um papel e vai escrevendo tudo que vem na cabeça com as possíveis soluções. Isso você vai estar efetivando o brainstorm. Você vai ter uma chuva de ideias, uma tempestade de ideias. E depois que passar essa tempestade de ideias, você olha tudo que você escreveu e vê quais são as mais coerentes na resolução do problema que você está sentindo. Você também pode participar ali, alguma pessoa da sua família, pedir ajuda para algum ali, seus colegas também, indicarão os deles. Aí se nós estivéssemos em sala de aula, como nós não estamos, a gente pode fazer na nossa vida, ali a nossa sala de aula. Então você pode pedir sugestões para alguém de confiança. se for na questão da escola, você pode procurar a tutoria, quem é o seu tutor ou a sua tutora, professor, que vai lhe auxiliar de ajudar também a resolver esse quesito, se é uma questão escolar, seu problema maior. Mas você pode fazer esse brainstorm com qualquer tipo de problema que você esteja vivenciando agora. É só você perguntar para as pessoas também, que sugestões que as pessoas te dão e escrever, você mesmo ter várias ideias, escrever depois diante a tantas opções, escolher a que você se encaixa, que se encaixa melhor para o seu problema. Ok? Uma vez definidos ali os problemas, reflita um momento sobre eles e considere ali essas quatro questõezinhas ali. Quais são afinal os problemas e quais os impactos negativos que ele tem em seu plano de ação? Estão claros para você? Quando eu tenho um problema muito grande, eu faço o brainstorm. E eu sempre também faço uma perguntinha ali, eu escrevo e tento resolver. Qual é assim, se eu estou muito angustiada, eu escrevo que esse problema, que impacto ele terá para a minha vida daqui seis meses, daqui um ano? Então, se o impacto for grande, eu tento resolver melhor. Quais são as características típicas desse problema? O que é afinal, o que o torna um problema grande? Quais seriam as possíveis causas desse problema? Se ela também é emocional, se ela é escolar. E se é escolar, tem a ver com o seu distanciamento, a não participação da sua vida escolar, então participe mais, seria a resolução dos problemas, né? E ali, quais são as soluções que você sugeriria? Então, você vai colocando tudo no papel, e isso ali você vai estar fazendo essa tempestade de ideias, esse brainstorm. Anote suas ideias, e quando o professor solicitar, diga-se para a classe. Esse caso aqui não vai acontecer, né? Mas eu vou ler para vocês aqui, pessoal, o que nós podemos perceber do nosso brainstorm. Mesmo que você não tenha muita convicção sobre a sua ideia, mas apenas se confie das possíveis causas e questões relacionadas, expresse o seu pensamento sem medo, pois é a soma das contribuições o que você vai possibilitar a compreender da natureza dos problemas. Uma ideia inicialmente vaga, por exemplo, pode se ampliar e tornar-se extremamente significativa no decorrer da conversação. Então, não deixe nenhuma dúvida passar a batida. Pergunte tudo o que necessitar saber. Acompanhe atentamente as instruções do professor e contribua para o esclarecimento da solução dos problemas levantados. Que chova no meu plano? É o outro texto que vamos ver agora. Na aula anterior, você viu que de forma descontraída e colaborativa é possível identificar, analisar e responder uma série de problemas. A gente fez a aula sobre o PDCA. Contudo, como a dinâmica inclui apenas sobre dois dos problemas mais comuns apontados na classe, a tarefa dessa vez é focar em seu plano pessoal com seus respectivos problemas. Mais uma vez, a tarefa serão feitas em grupo, mas não mais através da dinâmica do Bramestorm. Se na aula anterior o método para atacar o problema foi uma tempestade de ideias, nessa aula, o que será valorizado é o diálogo, o calmo e a reflexão mais demorada, tendo em vista os problemas que você identificou no seu PA, no seu plano de ação. Para melhor compreendê-los e solucioná-los, você poderá contar com os colegas, aí no caso seria numa aula presencial, mas agora em distanciamento você também pode recorrer a alguma pessoa que você considera muito, que você confia e que tem afinidade, que por sua vez poderão contar com você também. Geralmente, esse slide aí tem a ver que a gente começa uma aula em um dia e muitas vezes a gente termina essa aula na próxima, no próximo encontro. Mas as aulas agora, como a gente está gravando as aulas e a gente faz ela online em dias diferentes, a gente coloca os estudantes para comentarem nas aulas que a gente dá online, ok? Ali tem o box, o quadradinho, né? Que vocês podem fazer como uma ideia ali o problema, o que vai ser feito, quando vai ser feito, por quê, qual o resultado esperado, onde vai ser feito e como. Ali no caso, os passos da ação. Você pode se basear no seu brainstorm a partir desse método ali, colocar o problema que vai ser feito, quando, qual o resultado, onde e como, ok? Bom, e nós aqui chegamos ao fim da nossa aula de segundo ano. E se algo está errado, é preciso corrigir a tempo. Que bom que você tenha tempo. Se não deu tempo, não deu para entender, volte no começo de novo, tá bom, pessoal? E não, vamos continuar aqui para poder chegar na faculdade e vocês terem já preparadinhos os seus projetos de vida. e vocês sabem muito bem quem faz o seu PDCA. prega atenção, muito obrigado, bons estudos e nos vemos outros dias. Ok? Até mais. Até mais. Nessa aula, o importante é focar na determinação e no entusiasmo, que são as duas virtudes que nós trabalhamos, porque para a gente fazer um plano, dominar esse plano, ter toda a estratégia e vencer, realmente é preciso determinação, entusiasmo e também coragem. tchau, Deus abençoe a cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Também me despeço aqui de vocês. Lembrando, gente, para eu poder entender se está dando errado, eu tenho que fazer acompanhamento, eu tenho que fazer sempre o PDCA, o professor André Agnaldo já disse, senão eu vou continuar fazendo errado sem saber que está errado. Aí eu não vou poder trabalhar nada. Então, sempre, gente, lembrando, para, pensa direitinho, veja o que está acontecendo, né, e esse é um momento chave na vida de vocês, um momento, assim, que vocês têm a oportunidade de ver os caminhos aí, quais caminhos vão ser melhor para seguir, tá bom? Então, parem e reflitem aí. Fica aqui meu abraço a vocês, tá bom? E espero vê-los muito em breve aí e na próxima aula. Obrigado, professores, pelos momentos agradáveis aqui.